A gente vai ao QG da Seleção Brasileira, repórter Marcos Clementino está ao lado de um super convidado, Dario José dos Santos. Deixa eu falar assim, mas agora a gente já tem as imagens, já estamos aí com o Dada Maravilha e Marcão. Que glória e que prazer ter vocês dois aqui mais uma vez na Hora do Esporte. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Dada. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Dispensa comentários, dispensa apresentação. Dada Maravilha, 926 gols, quase mil gols, hein, Dada? Você sendo mais prestigiado que até os próprios jogadores que vão jogar essa Copa. Começam aí na quinta-feira, mas você que já jogou pela Seleção, ídolo do Atlético Mineiro, ídolo da Seleção Brasileira e ídolo da imprensa também, que está todo mundo tietando você por aqui. Boa tarde. Eu quero mandar meus cumprimentos pro Cadu Cortez e Aldo Queiroga, né? E dizer da marcação, pressão que eu tive do Marcão aqui. Eu nunca fui tão bem marcado na minha vida quanto o Marcão. Onde eu ia, ele ia atrás. Pelo amor de Deus, mas nós estamos aqui com o maior prazer pra falar pra esse povo que tem um patriotismo muito grande e vai torcer pelo nosso país. Dada, Seleção Brasileira, vamos falar de ataque. Você que foi um atacante, um exímio marcador de gols, Seleção está bem servida. Dessa atual gestão com o Filipão, Neymar é o que mais fez gols com 14 e depois vem o Fred na sequência com 10. É isso mesmo? Está no caminho certo. Eu acredito que eu não posso ser a pessoa exata pra falar do Filipão porque eu sou amigo dele. Então a emoção, às vezes, faz com que a gente venha a elogiar até mais do que o devido. Mas eu queria deixar bem claro uma coisa. A Seleção é a única no mundo que vai entrar com 12 em campo, que vai entrar com os outros jogadores e a torcida. E essa torcida com o Patriotime vai gritar e vai amedrontar os adversários. Eu sei que o Brasil será ex. Eu posso ter essa convicção. Agora os jogadores não podem ter oba-oba e nem já ganhou. Tem que ter os pés no chão e humildade. Cadu Cortez, aberto pra pergunta aqui, o Dada te escuta. Grande Dada Maravilha, que é autor de frases célebres do futebol brasileiro. Dada, estava olhando aqui algumas, lembro algumas de cabeça. Mas uma das mais interessantes era Pelé, Garrinche e Dada tinham que ser currículo escolar. Dada, qual a frase que você tem aí? Tem alguma frase que te vem à cabeça, assim, pra essa Copa do Mundo? O Brasil com grandes chances, né? Pela seleção que vem jogando nos Amistós, de conquistar um ex aí. Você tem uma frase aí de bate-pronto, Dada, pra essa Copa? Bom, eu vou falar duas frases que todo mundo fala, para toda problemática que eu tenha solucionado. Inclusive, essa frase foi eleita a melhor de todos os tempos pela revista Avesa. Agora, tem outra que todo mundo fala também. Com Dada em campo, não tem placar em branco. Agora, a frase que o Dada mais gosta, infelizmente, não caiu na mídia. Faço tudo com amor. Inclusive o amor. Agora, o que eu gosto de falar no dia a dia, com todo dia, com todo mundo, é essa. Jesus no seu coração. Ah, isso aí. Isso é Dada maravilha, Cadu. Muito bem. Bom, eu queria agradecer ao Marcão, agradecer ao Dada. Obrigado pela participação aqui, sensacional a gente conseguir. Parabéns pela marcação, hein, Marcão. Dada, o cara é grande, hein? Foi difícil fugir, não deu pra fugir mesmo dessa marcação, hein? Não, não, eu vou te contar, todos os marcadores que tiveram o Dada chegaram em casa de cabeça quente. Agora, quem tá de cabeça quente sou eu, porque esse homem, a marcação dele é de 20 centímetros. Não dá tempo nem da gente respirar. E o Dada é que ele é muito disputado aqui pra entrevista. A gente tinha essa entrevista exclusiva aqui pro Jornal da Cultura, primeira edição. E eu peguei aqui a marcação, cerrada, Dada maravilha. Valeu, valeu. Bom, é isso aí, mas é uma felicidade muito grande a gente ter a imprensa sempre falando do que a gente fez. Porque dizem que o brasileiro não tem memória, que o povo não gosta do passado. E é uma mentira. Porque por onde eu passo, todo mundo fala que o Dada para no ar. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado, Dada. Cadu, volto com você, Aldo. Valeu, obrigado, Marcão. Obrigado, Dada. O Dada é uma figura lendária, né? Fala em terceira pessoa, né? O Dada, o Dada, o Viola, depois que eu era um dos poucos jogadores, também falava em terceira pessoa, chamando. Uma grande figura. Obrigado, Dada, por atender a nossa reportagem na Granja Comari.